Pai, contra Ti tenho pecado Pai, a Ti tenho decepcionado Mas Pai, não me deixa mais falhar Preciso de Ti para continuar Pai, contra as vezes eu tenho chorado Por me lembrar de quem eu fui no passado Mas em Ti há esperança Em Ti há confiança Pai, contra Ti tenho pecado Pai, a Ti tenho decepcionado Mas Pai, não me deixa mais falhar Preciso de Ti para continuar Pai, quantas vezes eu tenho chorado Por me lembrar de quem eu fui no passado Mas em Ti há esperança Em Ti há confiança No Teu amor No Teu amor Então eu danço pra Ti Então eu pulo em Tua presença Eu não me canso, eu não me canso De Te adorar Então eu danço pra Ti Então eu pulo em Tua presença Eu não me canso, eu não me canso De Te adorar Eu não me canso de Te adorar Pois Tu és meu e fui de minha fortaleza E não importa o que há, tu deixar Que eu diminua e que Ele cresça Que Ele cresça Que Ele cresça Vai Então eu danço pra Ti Então eu pulo em Tua presença Eu não me canso, eu não me canso De Te adorar Então eu danço pra Ti Então eu pulo em Tua presença Eu não me canso, eu não me canso De Te adorar Eu não me canso, eu não me canso De Te adorar Eu não me canso, eu não me canso De Te adorar Eu não me canso, eu não me canso De Te adorar Ah, 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 ah